Ela achou o meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não erro, quem vai fazer você feliz? Se não erro, quem vai fazer você feliz? Feliz guerra Eu me flagrei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não erro, quem vai fazer você feliz? Se não erro, quem vai fazer você feliz? Guerra Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Muito bom, muito bom Parabéns, estamos de volta Com vontade em Piauí Com o Copo Americano Hoje, brilhantando Aqui o nosso programa Gente, realmente Como eu comecei Lá na nossa abertura, falando de Natal E realmente Esse clima natalino Ele mexe com todos nós Todos nós sentimos Algo diferente nesse período do ano Mas vamos saber Mais um pouquinho desse conjunto musical Todos são aqui do Piauí, não é isso? Todos teresinenses, aqui de Teresina São familiarizados com a cidade, não é isso? Com certeza Quanto tempo de estrada? Cinco meses Então começando É, porque assim A gente começou a banda Era só eu e o Caio Aí Tocamos em torno de umas cinco vezes Com uma banda completa Com um baixo Outra guitarra Eu era só vocalista Aí A gente depois ficava Ensayando na casa dele Só que emendava como se fosse um churrasco Aí acabava que Um ensaio virava Era uma churrascada Então A gente só começou a levar a sério mesmo A partir de julho Certo Mas aí vocês Se apresentam com a banda Não é isso? Aí é só nós três Ah não Só os três? Sim Ah certo Então vocês fazem esse A gente faz esse formato Porque também Muitas casas que a gente toca Restaurantes Eles não aceitam a banda completa Eles são mais que um carrão São mais tranquilos Eu acho que pra ficar legal Só falta um baixo aí Não Mas isso aí vai ser providenciado É Porque se colocar um baixo Por exemplo Os Beatles Só quatro Não é isso? Eram quatro Uma guitarra base Uma guitarra solo O baixo E a bateria Tá encaminhada aí Pra 2017 Aqui no caso Nós temos uma guitarra base Uma guitarra solo E um baterista Só falta o baixista Pra completar Pra fechar Agora eu volto A perguntar a vocês E o Paulo deve responder No caso o Ricardo Ou então o Caio É com relação A esse estilo de vocês Eu até perguntei já a você É um estilo próprio Quais são os conjuntos Que no mundo No Brasil Que fazem Faz esse estilo Sim Eu não conheço não Não conhece? Não? Não conhece? Não Alguém conhece aqui? Conhece Fernanda? Doutor William? Você acompanha a música? Doutor Nesse estilo Não conheço Porque eu sinto assim Um estilo assim Tipo Jazz Não? Coisa gringa, né? Hã? Coisa mais gringa assim É um estilo assim Americano Aquele estilo Que a gente mistura muito A gente também tem Música autoral Que é um blues No caso Tipo blue Blue Exatamente A gente faz blues É mais aquele blues Americano Que é aquele ritmo Carregado, né? É isso Então vocês tem o que? Vocês tem No caso Uma inspiração De produzir um som Que seria Uma mistura de ritmos Mas que Daria um swing Próprio a vocês Sim Isso O copo americano Tem o seu próprio swing Sua própria maneira De É porque no caso A gente criou a banda Justamente pra tocar As músicas da gente Aí Dependendo do clima A gente cria uma música Diferente Aí a gente tem Vários estilos Pra que a gente Poder tocar as nossas Claro que a gente Toca as covers também A anterior de vocês Essa música agora É do Charles Brown Charles Brown É Charles Brown Que é Que é uma música Muito conhecida Sucesso nacional Do nosso pesado Charles Brown Daqui a pouquinho Nós vamos mostrar Mais um pouco Do trabalho Um pouquinho do trabalho Do copo americano Eu quero destacar agora O livro Do doutor William Parente de Maza Doutor William Tem este livro Esse livro Recentemente publicado Não é doutor William Recentemente publicado Olha Eu acho de uma importância Ímpar É Todo livro Porque Com freio Isso aqui vai Para as bibliografias Não é isso No mundo todo É E em termos de direito Nós vamos ter o que Nós vamos ter esse trabalho Essa experiência Esta construção De ideias Não é isso Doutor Maza É E vai ficar aí Para o resto da vida Da Estado E Constituição O que é que o senhor Pretende Pretender Ou pretende Atingir com esse livro Doutor Bem É como você falou A ideia Da produção Da produção Acadêmica É justamente A contribuição Para isso Para a sociedade Para os outros acadêmicos E para a sociedade De uma maneira geral Você Se vê Dentro de pesquisas Aí foi um trabalho De quatro anos Que eu Desenvolvi Na minha Tese de doutorado Eu estudei no Rio Grande do Sul E passei um tempo Também que eu fiz Um trabalho Uma parte do trabalho Em Portugal Que eu morei lá um tempo Então dentro desse período Quis Trabalhar Dentro de algo Que eu já Trabalho no meu dia a dia A parte de fiscalização De sou professor De direito tributário Financeiro e constitucional E termina Que eu tentei unir Até De uma maneira Um pouco audaciosa De Interligar com outros ramos Que ultrapassem Um pouco o direito Porque aí você vê Que tem um trabalho Que envolve o direito A parte de economia Finanças públicas O que às vezes O jurista Não se aventura Na economia Nem a economia Se aventura Na parte do direito Então aí nós Procuramos Até porque hoje Não tem nenhuma ciência Que não seja Interligada com outras Pois é E você termina Tendo que Doutor Willis Sei atrapalhar o amigo Mas é o caso aqui Do nosso programa É exatamente É um programa De múltiplos assuntos Porque nós defendemos Também esta tese Realmente A parte Do direito Propriamente dito No caso A hermenêutica Não é isso Ela não se misturava Com os números Não é isso Com a economia E no entanto Não pode deixar de existir Alguns elementos Você precisa De trabalhos De campo Ou até de pesquisas Em relação a planilhas A números Para poder você chegar A uma conclusão E conseguir concretizar Alguns elementos Que você pretende chegar Então aí eu consegui Pelo menos eu tentei Trazer algumas pesquisas Dentro de institutos Já reconhecidos Como Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado IPEA A própria Receita Federal Com alguns números Em relação A renúncias fiscais Então qual era o objetivo Como traz exatamente Hoje a grande questão E aqui nós Até estamos conversando Sobre isso É a concretização Desses direitos Todo direito O direito necessita De um custo Um custo que venha A concretizá-lo Não tem como fazer isso Isso já dizia até alguns Tem um autor americano Que ele trata isso Os custos dos direitos Porque a liberdade Depende de impostos Então você necessita Até para você ter Essa liberdade Essa concretização Desses direitos Buscar esses custos E aí eu tentei Concretizar e mostrar Através de planilhas De dados De levantamentos Como nós podemos chegar Até esse ponto Ou seja Como é sustentado Ou não o estado social A nossa constituição Traz uma constituição social Consignou o que já vem sendo De conquistados Foi conquistado na Europa Que é esse constitucionalismo social E aí vem a grande questão Existe a maneira De se custear isso A própria reforma da previdência Hoje já entrando Num tema atual Que se discute bastante Se questiona Se é sustentável ou não Muito dos governos Inclusive o atual Justifica a reforma Em função da sua insustentabilidade Ou seja Seria a primeira ideia Será que Os jovens Os ativos Conseguem sustentar A geração mais velha E a geração desses jovens Que vão ficar mais velhos Vão conseguir Vão conseguir ser sustentados Por essa geração atual Então essa é a grande questão E aí tenta se justificar Através por exemplo De um déficit Aí eu queria trazer um pouquinho Do trabalho que eu fiz Em relação ao déficit da previdência Porque na verdade A seguridade social Que a constituição traz Como sendo uma grande conquista E um grande direito Que foi estabelecido Na constituição Que abrange previdência Assistência E saúde E saúde Essa seguridade social No levantamento que eu fiz E já de outros estudiosos Também Num período de 95 A 2014 2015 Ela se mostra superavitária Ou seja Existem recursos Receitas suficientes Que cobrem Essa despesa Acontece que Na análise Que normalmente A mídia Ou em geral É mostrada ao público Porque ele faz Uma análise Só da previdência E esquece De contemplar Outras receitas Que poderiam ser contempladas Que poderiam cobrir Não só as contribuições Previdenciárias Mas Também As outras contribuições Que a seguridade Levanta em termos de custos Aí nós também Analisamos Que Eu trago à tona Numa pesquisa Que eu vi Lá em Portugal De um professor Catedrático Da Universidade de Coimbra Pedro Ramos Que ele diz Que Essa sustentabilidade Lógico Que vai ter bem No futuro Vai ter bem mais velhos E menos ativos Para sustentar No entanto Essa Essa fatalidade Vamos dizer assim Demográfica Ela é tênue Num período de Por exemplo No Brasil Num período de 35 anos Você tem uma perda De 8% Da população ativa É uma perda Bem tênue Se você for analisar Num período de 40 anos E que Essa perda Ela é compensada Pela produtividade Então Essas pessoas Que estão Como ativo Podem Podem compensar Essa perda Em relação A produtividade Inclusive Com A qualificação Dessas pessoas Um Maior Avanço tecnológico Então Ele fez uma conta Simples Em relação Ao PIB per capita Que O PIB O PIB per capita Vai crescer Isso já se mostrou Em décadas passadas Em função Até mesmo Dos avanços Que nós tivemos A grande questão É para onde Se ele vai crescer Cai essa E mesmo que você Tenha uma perda Na Na população ativa Que vem a sustentar A inativa Ela é compensava Com a produtividade Dessas pessoas A grande questão É Se esses recursos Estão indo Realmente Para os benefícios E para Onde a gente Vem a destinar O que o grande problema É esse São os desvios Que acontecem E um dos desvios Bem claro Que existe Em termos numérico Financeiro Seria a própria Desvinculação Que eu falei agora A pouco Da Receita Da União Que tira desses recursos 20 hoje Já tira 30% Para você ter uma ideia Zé Gomes A perda que houve Em 7 anos Foi de 278 bilhões Da Seguridade Social Então é um valor Que baixa E que você não consegue Não é passado Para a população Às vezes Esses números Que nós temos Em termos de renúncias fiscais Como é que eu faço Vamos dizer Uma reforma Da Previdência Diminuindo Com o discurso De diminuir os gastos Previdenciário Porque Existe a ideia De que está sendo Gasto muito E no entanto Eu dou renúncias fiscais Em 2011 2010 Logo depois Da crise de 2008 O número de renúncias Principalmente Na contribuição Previdenciária Aumentou 278% De 2008 Até 2014 Essas renúncias Justamente Em contribuições Que entram Para financiar Essa seguridade Que é justamente Essa conquista Esses direitos Estabelecidas Na nossa Constituição Perfeito E só lembrando As pessoas Que estão ouvindo E atiçando Inclusive A atenção Dessas pessoas É que Nós vamos ouvir Muito Sobre crise financeira É isso Ainda por muito Tempo Política fiscal Vamos ouvir Muito Isso É um assunto Que as pessoas Vão ouvir Bastante É isso Bem Doutor 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 Se você Quiser Quiser participar A Cláudia Quiser participar Do lançamento Já está convidado Já estão todos Convidados Basicamente A data Eu ainda estou Prevendo Mas 11 de fevereiro O lançamento Aqui em Teresina Se depois quiser acompanhar Eu posso avisar Aqui no programa Quando chegar mais perto Divulgar esse lançamento No facebook Ou em outros meios Mas a ideia é essa Trazer um livro Que venha contribuir Para o debate atual Exatamente E que seja uma pesquisa Que foi aprofundada Lógico Não é uma verdade Absoluta Mas a gente contribui Para que venha Outros debates Que seja contestado Que seja criticado Mas a ideia é essa Perfeito Bem E eu só quero só Deixar bem aqui Claro com relação ao livro Porque eu Eu acho o seguinte Que nós A cada dia que passa Em função de toda Uma sistemática De comunicação que existe De pesquisa Descobertas O mundo realmente Está interligado Os assuntos estão Todos relacionados Veja bem que No prefácio do livro Doutor Está dito aqui o seguinte Olha Quando os juristas Passam a usar planilhas Que não era comum O jurista usar planilhas Interpretar Analisar Está aqui Usar planilhas Analisar números Estudar dados E conferir resultados É consequência De arranjos institucionais E normativos E aí segue Então fica bem claro Que hoje as pessoas Têm que acompanhar O dia a dia De uma forma que Não venha De maneira nenhuma Ficar fora do processo Porque quando você Fica fora do processo É que Fica difícil Um país em que as pessoas Não participam De todos os acontecimentos De uma maneira Então veja Exatamente O seu direito Beleza Bem Fernanda Final de ano Você já falou As pessoas Estão mais sensíveis Mas como é que as pessoas Podem Colaborar Com Lá com o abrigo Podem Diretamente Na instituição É agora Nesse período natalino E assim A casa está de portas abertas Tem um telefone Que eu posso deixar Pois não É o 9471 9066 E o nosso endereço É Avenida Doutor Nicanor Barreto 5280 Vale quem tem E assim De já agradeço O convite Para estar mostrando Um pouco do nosso trabalho Da nossa instituição E assim Quem quiser nos ajudar Passei o endereço Passei o telefone É só ligar E nos visitar Bem Então eu gostaria Que você repetisse Mais uma vez O telefone Assim Bem forte Para as pessoas Poderem captar Essa informação E dizer que Participe Na verdade Participe desse projeto Eu acho que já se falou Muito sobre esse projeto Sobre a importância dele O que O que precisa agora É que as pessoas Participem Que as pessoas Não só no natal Como é? Não só no natal Não só no natal Também Mas agora Nós temos aí Uma semana Agora Nós temos uma semana Pré-natalina O natal é domingo E as pessoas Podem muito bem Fazer um velhinho Mais feliz ainda Com certeza Se doar ao próximo Eu acho que É muito importante E a gente E a gente se sente Com certeza Melhor Telefone 9471 9066 É Agora Esta doação Ela pode ser de roupa? Pode? Não Roupa Pode Roupa Calçado Alimento Alimentos Medicamentos Não Medicamento A gente recebe sim Entendeu? Mas assim A gente tem A equipe do PSF Que atende na instituição E os medicamentos A gente recebe Imposto Da comunidade Mas tem outros Emédios Que são comprados E se as pessoas Quiserem doar Também A gente vê Quais são os que servem Para a gente Perfeito Então é isso aí Gente Participe 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 lá Desse projeto Fantástico Que é o Projeto Do Abrigo Sem Nucos Mais uma Mensagem Que você gostaria De passar Sim Uma mensagem Para todos Desejando um Feliz Natal Natal De muita paz Muita saúde Muita solidariedade Porque se cada um Fizesse uma parte Eu acredito Que o mundo Vai ser bem melhor É verdade Então é isso aí Obrigado aí Pela sua participação Aqui no nosso programa Tá bom Fernanda? Vamos voltar aqui Com o pessoal Esse projeto de vocês Vocês tem apoio De quem Para desenvolver O trabalho de vocês? A gente tem Além dos recursos próprios Das próprias voluntárias Nós recebemos Ajudas De pessoas Que acompanham Nosso trabalho Pela internet Pelo Facebook Nós Costumamos Postar Sempre as fotos Das ações Que fazemos Pessoas de fora E a gente recebeu Já ajuda De gente De Minas Gerais Do Rio de Janeiro Que acompanha Que o Facebook É uma janela É um portal O pessoal de fora Consegue participar É ver Pela rede social Envia pelo correio Envia pelo correio Ou então deposita Alguma quantia Pode especificar Às vezes Ocorre de uma pessoa Que ele dá uma quantia Né? E especifica Olha eu quero que vocês Compre isso de livro Ou de material Merela escolar Nós compramos E a gente Entrega a nota fiscal É E Tudo certo Para a pessoa conferir E também nós mostramos A entrega E tudo mais Olha veja bem Eu defendo A tese também Doutor Que a maioria das pessoas É do bem Não é verdade? A maioria das pessoas É da paz É Indiscutível Bem Vamos a mais uma música Aqui com nossos amigos Porque nós estamos Hoje com o Copa Americano Aqui E vamos aproveitar Para ele Apresentar mais um número musical Para nós Tá bom galera? Vamos lá Toca aqui uma nossa O nome dela é Acordando em um dia de primavera Composição de vocês? Oi? É Ok então Vamos lá Vamos lá Ao acordar Vi um pássaro cantando Entre as flores Quis saber Que dia é hoje Primavera Responderão E aquele canto me tocou E me servi um copo Cantei esperando que a lua aparecesse Fim da minha canção Fim da minha canção Tudo estava esquecido Por que se preocupar Por que se preocupar? Por que se preocupar? Ao acordar Ao acordar Virei 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 E aquele canto me tocou E me servi um copo Cantei esperando que a lua Cantei esperando que a lua aparecesse Viver 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 um sonho Por que se preocupar? Viver 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 Viver